A CIDADE NO BRASIL 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 ali um ponto, uma característica que me define até hoje, eu me tornei um insatisfeito na Árbaga, não chega, nós nos filhos lutamos, não, não pode, queres comer mais, e eu acho que isso é mal, isso é mal, mas também é bom, percebe, porque eu quero sempre crescer, quero sempre fazer mais, as outras, acaba por ser para mim um desafio, mas é mesmo disso que eu gosto, porque sabe, Gary, é como eu digo, há pessoas que trabalham bem sob pressão, certo, pronto, este é o meu caso, quer dizer, você sob pressão, tira algumas coisas, e tenho que ter problemas, tenho que ter um problema ali, tenho que ter um problema lá, tenho que ir para o estúdio, estão no estúdio, ok, há uma coisa que chama muito a atenção, eu acho que por essa razão que o Anny ainda estamos juntos, e tenho a ousadia de dizer, que somos dos poucos artistas em Benguela, que fazem música há anos, e são amigos há anos, e é como tudo é, 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 eu e nós somos, dos poucos, eu disse, dos poucos, ele tem um perfume ativo de personalidade, é um tipo de pessoa que, hoje, hoje, hoje está bem contigo, amanhã, se não estiver contigo, também vai te falar, e no dia seguinte fica tudo bem, como pessoa, na música não, eu pusia mais vezes ritmo com todos, porque eu canto, eu conheço notas, eu conheço escala musical, conheço alegre de música, eu tenho uma inflação tão grande, que não é igual, mas eles exigem que eu faça algo, que não é correto, e eles dizem assim, não, o que nós queremos é o resultado final, não é sentido, mas eu, às vezes, estou com uma questão que é muito, muito, muito prática, que é a questão da crítica, e tudo bem, nós queremos o resultado final, está bem, correto, está fixe, deixa eu dar um outro comentário, sim, eu acho que eu entendo bem o que estás a falar, sim, muito, e é muito, muito barato, às vezes, às vezes, tu tens que ficar, não é sim, não é ser, às vezes, você tem que perceber a forma de contornar os outros, exato, eu digo sempre isso, quando eu estou em casa, a cozinhar, as mulheres cozinham, falo sempre isso, as mulheres cozinham, porque já aprenderam a cozinhar, as mães se ensinaram a cozinhar, os homens cozinham de freio, é quando, quando eles dizem, o que importa é o resultado final, tem algum sentido, mas não tem que ser taxativamente, regrado, olha, agora vais fazer isso, depois vai fazer, depois vai fazer, depois vai fazer isso, não, mas, eu acho que frustra, você saber, e está mal, sim, e ele está fazendo isso, e ele também, eu vou defender esse promenor, eu vou defender, não, mas, calma, eu entendo, eu entendo o que ele diz, porque, é verdade, não importa, não importa o, a curva que você vai dar para chegar ao resultado, importa, há coisas que têm que ser exatas, exatas, tem que estar lá, há coisas que têm exatas, e nas notas musicais, tem que ser exatas, tem que existir, estás a ver, e, 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 então, por mais que você dê, então, o acabamento, sim, não, 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 mas ele sabe que tu não estás, exatamente, ele vai fazer isso, perfeito, agora eu vou quebrar o gel, o vaguinho é um preguiçoso no estúdio, cara, é sim, o vaguinho, calma só, o vaguinho, o vaguinho é um preguiçoso, Dizem-se que ele eleve pessoas, porque ele é como, não, 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 Eu acho que não em cento não porque ele não é como ele, não, vou explicar uma coisa, vou explicar uma coisa, isso até, o danger e o killer, Oh vê só, uh, ele fala muito bem, eu já canto com o vaguinho a muitos anos, eu não canto só com o vaguinho, eu ouço as músicas do vaguinho, percebam-se, então, eu conheço, conheço o vaguinho, sou veterano, não, 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 no vaguinho, então eu percebo já sei que o vaguinho se for para Se tiver que ir para os estúdios, se tiver que entrar para o aquário, o Vani vai te levar 30 a 45 minutos a te dar besteira. Mas é uma besteira bonita. Que se você saber aproveitar... Não, atenção aí, naquilo não cresce. Ei, te dá aquilo. Se tu fores um gajo moço, não, porra, meu Deus, risco. Filha, é mesmo isso. Esquece, estragaste. Nós temos que ficar no delete. E aí, faz o melhor. E aí, mas está a gente a faltar. E aí, ok. Mas é assim, ele não percebe isso. A tropa percebe e faz isso no sentido de tirar o melhor. Porque também quando aquece... Que é normal. Que é normal. O artista sente-se cômodo. Certo. Naquilo que faz. Ele já está habituado a fazer. Para ele é o natural e é o melhor. Só o que eu disse. Quando eu ouvi a vossa música, eu disse. Ele podia ter feito. Isso é tua outra visão. É bom. Agora, tu vejas, né? Por exemplo, nós temos um conjunto de quatro elementos de estúdio. E tu não imaginas as controvérsias. Não, imagino. Hi, hi, hi. Chega um novo. Você não tem nenhum diretor? Temos. É o Kila Dock. E ele é bom? É bom. O Kila Dock faz o que? O Kila Dock é um rapper. O Kila Dock é um rapper. É um rapper estilista. É um consumidor de música do mundo. É, sei lá, é o Kila Dock. Ou seja, o Kila Dock é um diretor artístico. Por quê? O Kila Dock é um diretor artístico porque é assim. Tem muito bom ouvido. E, mais importante de tudo, tem muito boa opinião. Percebe? O Kila Dock se encontrar o Vagui e o Diva numa discussão, o Kila Dock vai chegar, vai ouvir e vai dizer, calma, calma isso um instante. Eu acho que o que está a passar é A, B, vai ser o Diva, é H, o Vagui e é Z. Então, vamos aqui. Tem sempre uma solução. Percebe-se? E, naturalmente, sempre que há as controvérsias de estúdio, é engraçado que as soluções, naturalmente, ou seja, na maior parte das vezes, são dadas pelo próprio Kila. Tem um exemplo muito prático, mas muito prático. Quando nós estávamos a cantar, me leva, suponhamos, o Vagui, o Vagui, teve a ideia do Kila e tudo mais, mas a base da ideia saiu da boca do Kila, o Vagui, não sei o que, isso é o que você está a fazer. Oh, fine. O Nelson mostra o beat, o Vagui põe em cima a ideia. Você não sabe. Você não sabe. Feliz caí, eu me apaixonei por teu olhar. E se isso for um sonho, não quero augurar. Pra ti, minha vida eu dei sem gritar. E até hoje estamos juntos, só quero te amar. Amor me leva, amor me leva, amor me leva pra minha voz, eu quero estar. E no decorrer desse tempo todo, eu acho que a minha transformação, a minha votação para o artista que sou hoje, deve ser aquilo que eu andei a plantar. A plantar. Exatamente. A plantar não. Foi plantar. Exatamente. E foi cultivando. Eu fui cultivando. Eu sofri bullying na infância. Por ter a voz fina. Mas a voz... A voz, o comportamento, a atitude... A voz só. O resto ainda está bem. Mas olha... Qual a música que eu ouvi? Há tantas... Não, mas no livro, é uma que você fez assim, tipo um freestyle. Depois, fizeste um core e tudo... Não, não, não. Não, não, não. Ficou... Ficou fixe. Mas olha, voltando, eu acho que já simularizei muito vocês dois e acredito que o homem atrás das câmaras tem uma boa informação logo na primeira mão. Nessa primeira conversa do Marquise que nós temos. É... Pode terminar... Porque eu também não vou ficar aqui, não. Não. Estou saturado. Fico com medo. Pode terminar. Pode ter errado. 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 Aguentava uma beca. É... Mas vai terminar. Vai terminar por hoje, né? Eu acredito que depois vamos estar várias vezes aqui. Certo. E é o desenrolar do... Eu acho que o desenrolar do projeto... Às vezes vocês forem ao estúdio e vocês vão ter mais novidades, vão ter mais... Mais informação para os telespectadores, para os ouvintes, para os amantes da música, que são muitos. Eu sou o Darnell School. Sou sociologista. Eu sou o Darnell School. É uma coisa da frente. Mas... Eu sou o Darnell School do coração e vocês sempre. Nós somos simbios. Somos o Darnell School. Simbios. Então... No coração é o vosso nesse projeto. Que é pronto. Para vocês que verem. Então, vamos esperar uma próxima vez. Se calhar... Vamos ter mais uma conversa de Marquise. Sem convidados. Sem convidados. Sem convidados, né? A próxima... Acho que é convidados. Não. Deve ser só perguntas. Não. Deve ser convidada. Quem? Convidada, né? Convidada? Convidada? Por quem? Por quê? Eu só perguntei. Sim. Já. Voltando ao seu lugar. Obrigado. Daniel School. Obrigado. É... É muito bom saber que nós podemos cantar com vocês. Público, pessoal. Muito obrigado por tudo que têm feito pelo projeto, pelo apoio. Pelo... Pela... Incansáveis vezes que voltaram com nós no meio da Angola. Vamos falar disso também, né? Muito obrigado mesmo. Uma coisa contínua-se por lá. O vídeo tá no... Não há famílias agora. Coisa boa vem por aí. Janela é nosso. Ah. E pra agradecer também. Gari... Coração. A Núria. Música Música Agradecer a Núria pela linda mesa que o preparou para nós e por não ter aberto a porta. Olha, é a próxima vez que viermos para quem faz tomando esse ovo. Sim, é fácil. Vai fazer o mesmo um prato de ovo. Seu problema é eu trazer um cartão de ovo. Cada um se confundiu. Eu levei um para casa e trazia um cartão de ovo. Não, não está bom. Ninguém quer mais embelezar a mesa. A mesa é no primeiro dia. Ninguém comeu banana nem manda. Só para ver a personalidade e as preferências que elas sentaram na mesa. Ninguém comeu banana, ninguém comeu manda. É, porque não é massa. Só comer uma uva porque é dali onde vem o vinho. E vocês hoje? Saudável. O Tio Fred diz que eu tenho aqui. Ah, também muito obrigado. É, Tio Fred, Chimbongos. Obrigado por tudo. A gente vai ter essas barlingas mais cedo na sala. Calma, mas você tem que ir para lá. Aquela baixinha. Tem uma baixinha que escapou de uma idade abdominal. O que é o nome dele? Angelina. Angelina. Angelina, é bruxa. Aquela moça não presta. Aquele mandou. Angelina, também um abraço para ti. Angelina, muito obrigado. É bruxa? Angelina, é bruxa. Na bruxa. Então? Tá me mandando a bruxa. Vamos. Estamos a fechar. Já estamos aqui há uma hora. Então vamos fechar isso. Próxima quarta-feira. Estamos aqui de novo com um projeito azote. Na pessoa do... Vaguinho. É vagre. Galinho. Ela ia atrás da... Da machine. Minha conta da comida. É isso? 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 É das? É isso? É isso? Olha. interacas. 상 Legenda Adriana Zanotto